Bom gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Matheus Andrade, sejam bem-vindos ao meu canal E ontem, dia 15, rolou a coletiva de imprensa de Poliana Moça E eu assisti ela toda ao vivo E hoje eu trouxe aqui pra vocês a minha análise do trailer e da abertura que passou lá Sim, a gente vai dividir por partes o que a gente vai falar da coletiva Tipo, teve muitos assuntos Até porque a coletiva ela tá salva Então quem quiser assistir é só clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo na bio Pra você tá assistindo a coletiva inteira Então aqui a gente vai analisar o grande trailer e a abertura que passou lá Então ó, se inscreve no canal, deixa seu like Não esquece de ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo Passa nos cards, confere os vídeos anteriores Tem muito Poliana Moça por aí E passa no canal do Swell e Schiffler também O que eu colhi dos anos que passaram? Parando pra pensar, eu conquistei muitas coisas boas Então, o primeiro adentro que eu vou fazer sobre as cenas iniciais É que sim, a gente tem, vai ter um reflexo da Poliana ainda parapléstica, né Voltando a andar A gente vai ter ali uma memória Ou que é o que parece um sonho, não sei Parece tipo assim, uma cena bem pequena, né Que vai acontecer no início da novela E isso, eu fiquei muito feliz com isso Porque eu queria que isso acontecesse Queria muito realmente que isso acontecesse Porque a gente tinha que ter uma explicação, né Um pouco mais lógica de como a Poliana voltou a andar mesmo Como foi o processo E a gente viu que eles não vão matar isso daí Gente, que lugar belo que belo, né Eu não vou parar muito esse aqui não Porque esse aqui é imenso Esse teaser era imenso Ao que parece, essas serão as cenas iniciais da novela Da Poliana e do Otto visitando a cidade onde o Otto cresceu Conviveu ali com o pai E vamos continuar assistindo, né Pai! Que lugar é esse? Propriedade do seu avô Muitas lembranças do pai Tá tudo igualzinho, do jeito que ele deixou Senão eu chamaria de jeito da roça Essa parte é muito interessante Porque muita gente fala sobre flashbacks A gente fala muito em live Vai ter flashback disso, vai ter flashback daquilo E a gente vai ter um flashback do Otto, né Criança com seu pai Onde o Dalton Vig vai fazer o pai do Otto O Richard Pendleton E um garotinho vai fazer o Otto ali pequenininho E a gente vai estar conhecendo a história do Pinóquio na família do Pendleton Então, vamos continuar Não me interessa se as suas intenções são boas ou massa As atitudes que contam Mas vem iniciada rápida, pai Eu posso te fazer um pedido? O que é? Uma festa Uma festa? A ideia da festa Ela é pedida para o Otto Então, tipo assim Mais um motivo que essa cena é inicial na novela, na trama Porque, tipo, vai ter um pedido, né Isso eu analisei na hora que eu tava assistindo o teaser Eu falei Nossa, então, tipo Vai haver um pré-festa Tipo assim A gente vai ter cenas do pré-festa da Poliana E isso é bem legal, né Eu adoro esses esquemas de pré-festa Onde a gente sempre acha Vai ver ali a preparação de tudo E vamos continuar vendo, né Porque, pelo jeito, o Otto aceitou dar a festa pra sua filha Que a gente sabe que a gente vai ter a farofa da Poliana Gente, essa cena da piscina Que eles caindo É aquela cena que eles gravaram no clube, né Eu acho essa cena tão fofinha De eles caindo na piscina Que botaram ali nesse flash, né De Juliana Ai, que coisa mais linda E essa pulseira que o João deu pra Poliana Eu imagino que vai acontecer tanta coisa com ela Mas ela tá se aproximando do Eric Eu não confio nesse cabra O que que tu quer aqui, hein, macho? Fala com você Nós que não João visualizou tudo e não me respondeu Já vimos isso aí Chama o Eric João ficou muito bravo comigo por causa dessa história Eu não sei se vocês estão reparando Na trilha sonora que tá tocando, né, gente Eu com certeza vou abaixar o volume por causa do copyright Mas vocês podem ir lá, tá, no link depois E toca uma música Toca uma música muito... É divertida Uma versão mais rock da música Pensa em mim, chore por mim, né Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não, liga pra ele Aí toca uma versão meio rock and roll E eu já adorei E mais um adentro pra essa cena perfeita da Poliana Tirando o abraço do Eric Dos seus ombros Eu adorei, gente Nossa, eu viveria essa cena por décadas Você tá ligado que vai rolar festa às 15 horas Poliana, seus convidados já foram notificados Conforme você pediu Obrigada Ai, a Sarah tá tão bonitinha Ai, que máximo Temos ali a cena da descida do bambolê, gente O que que aconteceu? Quando eu vi essa cena eu pensei Mais uma vez eu tive na minha mente Que aquela cena da Poliana caindo Pode ser um sonho Um pesadelo, não sei Eu tenho muitos na minha cabeça Porque a gente tá olhando ali Ao que parece ela tá bem de boas Não sei, gente Vamos ver Achei lindo que a Song vai ensinar o Luigi a dançar, né Ai, que gracinha Pausa pra essa parte Que eu achei incrível Aonde teremos uma websérie Dentro da novela E a gente tem ali Toda uma produção por trás E o Eric Vai ser um vampiro Então tipo assim É tipo um crepúsculo, sabe A novela veio um Grácula do século 21 Uma coisa assim Bem teenager E cara Eu achei muito divertido Então tipo A novela Ela tá incrível E vamos continuar vendo Tem muita coisa legal pra gente ver As populares Garota isolada Uma pausa pra essa cena Incrível Do Luigi Se declarando ali Tentando tá com ponto, né Tá ali com ponto Falando com o João O João ensinando ele E aí ele vai repetir O que o João fala E acaba simbolando ali Que todo Falar que gosta de macho Só que macho É o que o João sempre fala, né Por causa Da terrinha dele É o palavreado ali Que o João usa sempre Ele tá tão nervoso Que ele não se ligou nisso Rapidinho Uma coisa que a gente viu ali É que o Vini Ele vai ajudar O Davi, né Porque ele vai estar Estudando medicina E ele vai estar Ajudando também O Davi Nessas questões Que ele vai ajudar Ali na comunidade Helena Vamos danar de bonito Eita É linda, né É, tanto que ela queria Ser uma criança normal Pra mim É triste, né Ai, Lucelo Gente, Lucelo É tudo pra mim A música acabou de chegar Olha o João Oi, namorado da Ruth Mas hoje Namorado de Lua Temos a cena da cobra Um pouco mais Mostrável ali Nesse trailer E esse trailer Ele é bem diferente Do que passou na Eliana E também no Domingo Legal E vamos continuar vendo A gente tem ali a cena da cobra No clubinho E pela trilha sonora A gente consegue escutar Já a trilha de Magabelô Ó A gente já consegue escutar Claro, eu pausei agora Mas a gente já consegue escutar A trilha de Magabelô E o Na Gente, essa comunidade Tá um luxo Olha, gente A gente já fotografia Dessa novela Tá perfeita Perfeita O CLL já é uma das três Organizações beneficentes Que mais contribuiu Socialmente Glace, a gente não pode Viver debaixo de ameaça Se tivesse medo de ameaça E o CLL não tava Onde tá hoje? Eita mulher corajosa Jeff, conta como tá na ONZ Tudo certo, Henrique Queria parabenizar você, Sérgio Por ser Joana Gente, olha como a sala da ONZ Tá chiclás Que lindo Excelente trabalho Que vocês vêm fazendo A frente da ONZ Eu quero afundar a ONZ O que é? O que foi isso? Luca Tube Dono da nossa cultura Maior concorrente Do que for a Kek Esse lugar É muito Ó, já vemos que o Luca Ele vai ali Tentar ganhar As crianças Pra, tipo assim Porque É um lugar ali É tipo Um fandom Como eu falei No meu react Anterior, né Ou anterior Que é tipo Um fandom Não sei se vocês Já assistiram Disney Bia Mas é muito Semelhante A um fandom Onde as pessoas Fazem de tudo Ali Incrível Eu sei Eu tava entrevistando Alguns candidatos Pra vaga de aprendiz Adivinha quem apareceu Não precisa chamar O próximo Eu já cheguei Você sabe que Jamais o Otto Permitiria sua presença Depois de tudo Que você fez Então a gente já sabe Que o Roger Ele vai tentar Arrumar emprego Na 11 Novamente Essa cena É o ícone Do ícone E a Luiza Encontrando o Roger Parado no meio Da rua Trabalhando Como estátua viva É o máximo E o André vai ser Bem fã De vaquejada Vai ser fã De negócio Bem lá do interior Mesmo Como o Thiago Franzé Falou E ele vai Atazanar A vida Da dona branca Achei o máximo A cara dela A coisa mais segura Dança de salão Posso te falar A melhor coisa Que você tem Que ter largado Aquela faculdade De artes plásticas Você tem nem pra cá Você está aqui Nessa faculdade Não, não Fazer as encomendas Só umas galinhas Pé de ar fácil Que esse garoto Tem de chato Tem de bonitinho Mas é gato Já vimos Essa cena Né Será que ela vai conseguir Dessa ver Pelo amor de Deus Essa cena É claro Que a gente vê Questão de roupas Diferente Mas Ao que acontece Vai acontecer Um tipo de acidente Mas tem uma outra cena Onde a gente tem A Raquel dirigindo E a A Brenda Parece que está Meio desmaiada Se não me engano É a seguir Ó Olha lá A Brenda Ela está desmaiada Então parece que Já aconteceu a batida E essa cena Parece muito A de uma foto Que a gente viu Há muito tempo Onde tem a Brenda A Raquel E o André Que é o Tiago A Bel E a Flávia Numa cena Que todo mundo Falou e arriscou Poderia ser um acidente E a gente tem aí Um possível acidente Que acontece na novela Adorei o empurrão Que o Tiago O Tiago Que o André Deu no Luca Se a senhora Conhece essas pessoas Já surgiu essa menina É que ela estava procurando A mãe dela Pela comunidade Você tem menina nova No pedaço Quero conhecer A Celeste Depois A Brenda Fazendo ali A ciumenta Ótimo Depois com algumas minhas coisas Eu posso ver o boneco de pé Temos aí Pinóquio Esse é o tão falado boneco Que meu pai construiu E me deu de presente Entraram na casa Com seu irmão Esse boneco Que foi roubado Dá pra realmente Fazer um androide A partir dele E temos agora A abertura da novela E eu já vi Mas eu vou ver agora Com vocês E pode ser que eu tire O som Da abertura Tá gente Por causa de copyright Mas vamos assistir Que qualidade né gente Que qualidade é essa Eu tô chocado Com a qualidade Gente Essa parte é linda Gente Muito linda Essa parte Que coisa linda Gente Vem aí Poliana moça O vídeo já ficou Imenso Essa coletiva Foi incrível Como eu falei Ela tá salva No canal da SBT Pra você assistir Ela inteira Ela tem mais de uma hora Com muita informação Muito legal Inclusive A apresentação Do Pinóquio Então É sobre isso Gente Olha A gente Eu vou fazer um react Também Que logo após A coletiva Saiu um outro teaser Só do Pinóquio E eu vou fazer um react Dele também Porque esse eu não vi Esse aqui eu vi Fui fazendo uma análise Conforme já foi passando Pra não precisar Falar no final do vídeo E é sobre isso Gente Um beijo pra vocês Se inscreve no canal Deixa o seu like Tamo junto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti